O cara passou uma bazuca? Qual a última coisa que você se lembra? Pain! Então, pessoal, quando estiver andando a gente vai discutindo, pode a gente vai continuar... Então... Tá, vem e chega aí, vai... O espírito suspira, ombros esfumaçados, caindo subitamente Com olhos escuros e solenes, Zori circula a lanterna dela ao redor da alma que se foi Você tá mandando o cara pro além, mano? Mas... Então, quais são os prós e contras? Vamos lá Os prós é que tipo... Ah, o Arcana 2 eu precisava, né? Por isso que eu... Ah, eu tô pegando Os prós sim, a gente vai pegar mais equipamento Ainda era estende porque a gente, querendo ou não, chegou a 5% ontem A partir daí eu queria só estender até o Argus, porque o Monar tinha Tá, pergunta Eu... Tá, eu vou te dar um resumão, hein? Tá? Deixa eu te... Deixa eu perguntar Você... A parte do estender Não, desculpa Se a gente matar o Monar mais uma vez A gente tem o negócio direto pro Monar Ou a gente já tem Porque eu não lembro que a gente já tem A gente pode ir direto... Porque se... Se ganhar esse negócio direto pro Monar Eu acho que vale a pena Mas... Tem que ver se os caras novos sabem as outras batalhas Então... É... Isso aqui é depois do 1, tá? O Pedro Que a gente tinha matado um... O deus lá O deusinho A gente tinha virado tipo deus Aí a gente é uma cidade Aí o bicho Um cara O... Etanos Entrou numa estátua gigante O deus assim E destruiu toda a minha cidade Tem que matar mais duas... Não, a gente tem 3, cara A gente matou o Monar 3 vezes já Confere... É só duas que a gente matou? É... Aí o começo do jogo é esse aqui A moça... Esse... Esse gigante com alma Tá andando por aí Que a gente quer matar ele Porque os deuses Falaram assim Mano, você tem que matar esse cara Que ele tá causando demais Aí você... A sua alma é puxada de novo Aí você tá lá Aí você vai pro mundo E você tá num barco Parece que o Divinity começa num barco Aí você é atacado por um pirata Aí você ganha... A gente ganhou do pirata Caiu nessa ilha Porque nosso... O... O... O gigante tá nessa ilha, né? Aquele gigantão com o deus nele Ele tá nessa ilha E a gente quer caçar ele O objetivo principal é caçar esse gigante E... Só que o nosso barco foi destruído A gente tá... Pegou a tripulação que tava viva E aí a gente achou uma cidade Que é essa cidade aqui Que a gente tá buscando um jeito de Construir o nosso barco de volta Reparar o barco E enquanto isso tá tendo tumultos na cidade Resumindo E aí o prefeito pediu a gente Coisa assim, sabe? Isso é um... Bem, bem, bem Resumão Duas vezes... Não acredito que ele matou duas vezes Aquela porra daquele monarca Por que que eu tô mexendo com você? Claro 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 Absolutamente Eu tô aqui Arquipélago Tá, era isso só? Aqui Eu vou fazer... Ah tá, tá mais pra cá acho Ué Hilari Hilari Quem é Hilari? Hilari, Hilariê Oh, oh, oh Crimes Ainda não Minha amiga aqui é uma ceifadora de Gaon Ela ajudará você a encontrar o seu caminho Acontece que ainda há muita... Ela se dirige ao ar Um ponto no ar à esquerda de onde a falecida mulher está na realidade Mas quando ela flutua a lanterna através da forma amorfa da alma A essência coalesce dentro dela Eu tenho que mais... Opa Então a solução quer levar todos os... Alguns poucos pedaços de itens para tudo nas... Tá Ah, aqui a tia Tia, é com você que eu preciso falar aí mano Eu tô travado no meu leão Eu tô travado no meu leão Eu tô travado no meu leão Eu tô travado só Socorro Meus personagens O cara... O Eder é do cara do... É um cara do 1 Ele tava me... Ele tava me protegendo desde... Desde o começo Porque eu tava dormindo pra sempre Eu sou eu Essa menininha Ela é uma ceifadora Ela tá ajudando as pessoas a... A ir pra casa Depois que morrem Não tem muito motivo pra ver aqui Eu não sei o que vocês me lembram As mãos do jovem elvo caem em cima da pistola do cinto dele Hum... Sua palma em cima do cabo da arma Uma pequena insinuação do escarnio aparece nos lábios dele Enquanto ele te observa sem piscar Sávio mandou até aqui Precisa que você pare com a pilhagem Hilarifunga Seu nariz enrugando Ele estuda você por um longo momento em silêncio Então ele joga a cabeça pra trás Soltando uma alta E desconfortável Hahahaha Mais ou menos isso Eu sou a da esquerda Essa aqui A arqueirinha Aqui tem o leão Cara, um momento, eu já volto Vamos fazer assim Porque eu vou tretar com você Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui O meu leão vai ficar tipo aqui, ó Cara, ele só tá ficando aqui Fica tranquilo Isso, fica... É só um leãozinho Não é nada demais Ok? Eu não vou tretar com você Isso não... Isso não estou insinuando nada Merla Merla É tipo merda? Ai, calma Ó Eu te ataquei Quem diria Vou matar a ousade primeiro E você... Dropa esse cara Isso aqui é a aura de energia, né? É... É... Deixa isso aqui aqui Sai socando, tia T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Dá uma... Cara, por que você não tá atacando esse tio? Por aí mesmo Continua nesse cara aqui Tá, deixa eu fazer assim, ó Esse cara tem quanto de vida? Ah, esse cara vai morrer já Tá, faz assim Dá fear nesse cara aqui Não dá, né? Tá, faz aqui, ó Ajuda... Ajuda a negra que ela vai morrer Mata isso aqui E você mata isso aqui Você se cura Não, confirma esse kill aqui Confirma o kill, confirma o kill Isso Agora a gente vai ali E você também vai Isso Só que você vai fazer isso aqui Tá, eu entro pra mim na frente O que eu posso te fazer? Tá, Leon, sai daqui Tia, sai Você quer conversar? O que que você quer conversar? Tem que esperar? Tem que esperar na minha lanterna agora Tinha que... Tinha que... Oi, Karim E aí, Lilo Murilo, minha menininha tipo você Ela teve uma fala tipo você mais cedo Você está xingando tanto como uma... Você está xingando tanto como uma... Não, não, não O que que... Tá com pesadelo? Oh, eu não sou lésbica não Olha Tá muito louco Tá muito louco Eu vou estar... Tá bom Qualquer coisa eu falo com você, Tia Dá licença Ah... Cinco... Porrete Não, valeu Bosta, bosta, bosta Capa Nossa, uma pistola, mano Eu vou usar... Não, eu vou... Eu vou pegar o negócio de usar a pistola Eu vou usar Eu vou o negócio de usar a pistola Pistolinha Ah... Eu vou usar a capa Porque é meu personagem principal Ha! Agora sim, hein Tá, e se eu usar o arco... Menos 10 de vil contra combatente Tempo de ataque, 0,6 Tempo de restauração, 5 segundos E 5 segundos Os dois são a mesma coisa 33, 16, 24 17 a 30 Esse aqui dá mais dano É... Esse aqui é melhor Eu preciso de um cara de armor de duas mãos Sempre tuna esses negócios, né? Cara, dá pra fazer Você tem que ver o... Vê... 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 Vê com os caras novos Vê se eles estudaram a batalha Ok? Querendo ou não... Ah, é aqui que o cara tá, né? Ah, aqui tem o suprimento de... Remédio, água... Tá... Eu não tenho gold... Eu preciso... Deixa eu vender coisa Arma... É tudo bostinho isso aqui, né? Besta... Tenho quatro pistolas Eu não quero tirar as quatro pistolas Eu posso usar duas pistolas? O porrete eu vou tirar... Ah, tá... Ah... Duas pistolas... Arco de caça... Pode tirar um... Machadinha deixa... Varinha... Possível... Deixa também... Espada... Pior que a minha, mas deixa... Tira um... Sabre... Escudo... Desvio... Quatro... Ué... 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 Ah... Isso aqui é um... Vou deixar só porque... Ah, isso aqui... Chapéu do príncipe... Ah, não... O Gigas não tá aí não, né? Tá tipo... É, então... Com esses quatro aí... Duas tias... Um cara e um... Não, é... O leão é... É opcional, digamos... Pergaminho de retirada... Eu acho que vou vender um destes... Isso aqui... Bomba de atordoamento... Armadilha de nuvem... Vender um destes... Estalinho... Chacapa... Moral da tripulação... Não, vou deixar isso aí... Ok... O que é isso? Duas horas... Treze minutos... Pra você completar... Vai... Chega... Aqui vai rodar esse jogo... Aí não tô querendo spoiler... Ah... Se vai rodar o jogo... Você não vai assistir... Porque não vai dar spoiler... Ah... Yes... Por favor... Ih... Aqui eu só... Eu não tô jogando nem 3 hard... Final de semana eu vou parar... Porque, né... Não vou fazer nada... Pra não perder, né... Então qualquer pessoa que estiver jogando... Passa de mim... Isso aí é de menos... Para de reclamar... Cinco arcanes aqui? O que? Vinte... Trinta e oito... Caralho... Tá... Esse arco é melhor que o meu então? Deixa eu só confirmar... O meu é... Dezessete a trinta... Ah, igual... Vem... Tem uma planta... Pega a planta... Isso... E aí, Namai? Não posso pegar... Não posso pegar... Isso aqui também é roubo? Roubo tão... Ixi, mas pera aí... O que é isso aqui? Monstros, Arquipélago, Fogo Morto... Deadfire, no caso... Né... Peguei uma esponja... Ok... Aí, Kawa tá aqui, ó... Tem que falar com essa negra já... Mas não é ela não... A principal não é ela não... Artesão... Qual é a boa que você tem aí? Famoso bosta nenhuma, né? Setecentos e cinquenta... Você tá drogada? Ah... Você tem doença... Quanto que custa? Você tem doença? Tem doença, 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 doença... Doença demais... Tá, isso aqui tudo vai ser roubo? É, tudo vai ser roubo... Tá, tudo bem... A gente não vai roubar de vocês agora, não... Mataram... Mataram... Ah... Cabana... Tá, deixa eu falar com ela porque a cidade é dela... Senão eu treto... Sentado em uma cadeira perante a fogueira... Ikawa... Parece consideravelmente mais confortável aqui no... Aqui no vilarejo natal dela... Ela move o carvão usando uma longa vara... O rosto de Ikawa está cheio de cicatrizes enfraquecidas... Mas não há hostilidade na calma avaliação... Que ela faz durante sua aproximação... Eles me disseram o que se tornou do seu navio... Eu digo de novo que você é sorte... É o único navio que sobrevive... É porque a gente é treta, né? Eu poderia proteger o porto Maje... Ou se não são navios... Mas não ambos... Talvez Clario pense que eu escolhi ruim... Ah lá... Moqueha a gente está causando problemas na cidade... E Kawa suspira profundamente e coloca as mãos dela em seu corpo... Ah, você sabe, né? Moqueha é orgulhosa... Como seu pai... Cada dia essa aliança testa sua paciência... O que aconteceu? Percepção... Ela é sua filha? Hummm... Ela compartilha meu sangue... Minha casta... Minha tempera... Mas ela é a filha da tribo... É... Diferente... Entre nossas pessoas... Ah... Retorna que roubou... Ela não é uma filha... Ela tem tudo o que ela precisa aqui... O que ela precisa para roubar? Os Valiens devem ser errados... Falem com ela... Você vai ver... Ela quase... Tá... Eu não vou falar isso... Senão ela vai ficar brava comigo... Calma... Vamos falar com a negra primeiro... Eu tenho 86 de vida... Eu preciso aumentar... O life, né? Porque eu tomei um teco e fiquei meio mal... Como você está fazendo? Como você está fazendo? E aí? Axel... Eu vou estar roubando? Não... Mas... Estrela da manhã... Falou... Macri, pega as coisas aí, Macri... Um vestido de... De... Miçanga aí... Ah, cadê a negra? Eu não entrei certo? O que aconteceu? A casa dela está aqui... Eu só não sei onde ela está... Aposento do chefe... Onde é essa madeira para não ir? Eita... Os viadinhos estão pegando... Cadê a negra? A gente entra na casa do chefe mesmo que se foda... Cadê a sua... Calma, vamos pegar uns... Roubando... Hum... Isso é ruim, né? Tá, roubei já... Falou... Você nem percebeu... Não... Hoje... Hoje não... Porque atrasou o negócio hoje de... Hoje de tarde... Então eu estou... Pegando o tempo perdido do jogo aqui... Cadê a sua filha? Eu não queria falar nada não... Mas a sua filha... Simplesmente... Ah... Cheia, nego... Calma aí... Isso... Vai para um lugar mais... Isso... Excluído aí... Se eu precisar tretar com você... A gente... Isso... Perfeito... Nossa... Ele é maravilhoso... Mighty King... Mighty King... Aí tá bom... E aí... A mulher... Aomawa... Dá um passo para o lado... Indo na sua direção... E retorna ao seu olhar com intensidade... Ah... É mesmo... A voz dela é baixa... Mas cada palavra é dita com rispidez... Não... É você... Rinko disse que você é o robô em um jogo de cartas... Você! Ela faz um sub do som gutural... Cheio de escárnio... O que é que aconteceu então? O que é que aconteceu então? Os Valiens são fãs... Mas Ikawa deseja vender... Então devemos ser pacientes... Devemos salvá-los de N'Agathe... Mesmo quando eles ignoram nossos consejos... Ikawa me disse... Que eu deveria ver a taverna... Que eu falasse com eles... Que eu falassem... 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 Não até que Rinko... Ninguém esqueceu que eu falassem... Que eu falassem... Eu pensava que eu sou gentil... Até que eu testei o victor... E ele se cresceu... Até que ele se sentiu... Em frente de seu irmão... E me chamou... Um Mataru de Satahuzi... Um vilão de islander... E um maldito... E um maldito... Por isso? Sim... Eu lhe derrubou... Por que isso preocupa você? Por que isso preocupa você? Hum... Você devia ter chamado os guardas... Você está sendo acusado de Larda... O que é... O que é verdade... Rinko é apenas um mercador... Ele não pode lutar com você... Contra você como gol... Mas até aí a culpa é dele... Sem aquela moeda... Rinko vai perder a casa dele... Supostamente... O que ele... Não quer dizer que a gente... Eu acreditei... Mas agora não sei se eu acreditei... Ficam as moedas... Rinko teve o que merecia... Ou... Não importa quem começou... Entregue minha bolsa de moedas... Ou... Hum... Cara... Você devia ter chamado os caras... Não... 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 Não estou te insultando ninguém... O que é isso aqui? Intelecto... Moki abre a boca dela para falar... Então a fecha... Ela contorce os lábios... E afasta o olhar para a areia... E der a cena com a cabeça... Com um cordão... Eu não considero isso... Ele é Kwaru... Não está dentro dele... Para lutar pela vila... Talvez eu estava impaciente... Sim... Me entregue a bolsa... E ficamos quites... Acho que ela vai ficar um pouco nervosa... Acho que ela vai ficar um pouco nervosa falar isso... Ah não... Thor não... E aí Thor... Eu acho que as pessoas geralmente pedem desculpas... É... Mas... Será que ela não entende sarcasmo? Eu não vou... Mas eu vou pedir a Akawa... Para enviar uma cura... Talvez isso... Vai acelerar... Ok... Ela te entrega uma pequena bolsa de couro... Cheia de moedas... Então se vira para se afastar... Sem mais uma palavra... Ahá... Ela entende sarcasmo um pouco... Dependendo... Ok... Deixa eu falar com sua mamãe... Seu povio gigante... Não parece que a tempestade causou muitos danos aqui... Eu preciso de 12 de percepção para perceber isso? Caralho... Perdemos um dos nossos navegadores... Ah... Eu posso ajudar nisso aí... Como eu vejo... Clarho... Pode ser razoado... Especialmente... Se alguém o aproxima... Com... Coins... Em seu pocket... Ele não é um homem cruel... Eu acho que... Ele pode até aproveitar a vida na isla... Se ele fosse livre... De seus mestres... Já veio com ela... Já veio com ela... Já veio assim... Você está falando deste jogo aqui? Ah não... Você está falando do... 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 Seu povio gigante... Eu não ligo não... Cadê o... Ok... Eu não vou... Tá... Eu não vou passar por cima dele... Ok... Eu não vou... Eu não vou passar por cima dele... Beleza então... Então... Tranquilo... Então... Liberei o cara... Tem que falar com o Sávia... E voltar para o Rinko... Ok... Vamos... Vamos... É aqui... Ui... 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 Segue... Tem que falar tanto assim... Não... Não... Eu quero muitas tretas... A gente vai... Aí a gente tem que ir na... Ilha... Não... A gente tem que ir no... Leste... Da cidade... Com a mocinha... E depois... É... Só... É... Só falta ainda para... Para onde o governador quer que a gente vá... Ok... Aqui tem uma tia... Sávia... Tá bebendo, tia? É... Hum... Demorou... Morreu... Para o seu tempo... Se eu tivesse 10 mulheres como você... A sala de Portmaja... Seria separada... Eu sei... Eu sou uma mulher... Forte... Independente... Mil e cem peças de cobre... Aí sim hein tia... Nós estamos juntos... Porra... Experiência dois mil e cem... Ah... Eu vou pá... Vou pá... Vou pá... Vou pá... É... Isso é verdade... Eu vim aqui... Não né... Ó... O Kila descobriu algo... Efe... Do... Desa... Desalgemar... Concede suprição de aflição... Já é... Equipa na minha nega... Ah... Não... Na real... Ah... Pode equipar aí... Qual coisa eu troco... Depois... Ah... Eu não fui no bar ainda mano... Pode crer... Eu não fui no bar... Eu ludei no bar... F***... F***... Meu ass... Tw Lucas 2... Muito obrigado... Pelo follow... Sinto-se à vontade... Pra fazer qualquer tipo de pergunta... Se eu não responder... Você sabe né... É que eu não respondi... Então espera um pouquinho... Tá... Pera aí... Vamos entrar aqui... Licença que eu tenho um leão gente... Só um minuto... Cara... Imagina se eu entrasse com antílope... Ia ser muito louco também... Com shepherd... Noite... Noite... Plebeu... Guarda... Guarda... Se eu roubar isso... O pessoal vai perceber né... Calma... Eu tenho um leão... Todo mundo no beta... No beta... No beta... No beta... Opa... Aqui eles não estão no beta não... E aí... O homem grande atrás do balcão olha pra você... Com um sorriso desapontado... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não vai pagar a conta então... O que é isso? 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 Não vai pagar a conta então... Hum... Não... É... Não, 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 não... Ok... Tá bom... Eu quero saber se ele vai se matar... Eu vou conversar com ele... Pá... Tudo bem isso... Eu entendo... Tá... Só que se ele morrer... Acontece... Hum... É... Eu tenho um leão... O que você quer dizer? Os navios estão saídos... E os piratas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou ele é um idiota...